Na companhia de Daniela e Souza. Obrigada, Daniela, pela sua participação de João Cultural. Você é coordenadora técnica de enfrentamento à violência, representando a Secretaria Municipal de Política e Promoção da Mulher. Isso mesmo. Como é que você tem enfrentado essa realidade nos dias atuais? E como foi para você trabalhar nesse segmento, você sendo mulher e tendo já a experiência de pessoas que você conhece que passaram por situações análogas a isso que você defende hoje em dia? Olá, obrigada por me convidar para falar. Como foi falado, eu sou a Daniela, eu sou a coordenadora de enfrentamento à violência pela Secretaria de Política e Promoção da Mulher, representando a secretária Joyce. Eu já trabalho com enfrentamento à violência há muitos anos, porque além de servidora do município do Rio, eu também sou advogada criminalista com a expertise de enfrentamento à violência. Então, assim, trabalhar com a pauta no município do Rio de Janeiro tem sido um desafio constante. Já há dois anos, quase dois anos que estamos na gestão do prefeito nessa pauta. E o que nós fazemos hoje na secretaria é ampliar os nossos serviços no enfrentamento com a construção, com a inauguração de novas casas da mulher carioca, um centro especializado em atendimento à mulher em situação de violência, além de nós termos também o nosso abrigo sigiloso, a Casa Viva Mulher Coralina, para mulheres que estejam passando violência doméstica e com risco iminente de morte. Além disso, nós temos implementado políticas públicas, como os cartões Move Mulher, que é um cartão de passagem para as mulheres se deslocarem na cidade do Rio de Janeiro. Sim, porque às vezes elas são tão dependentes daquela situação tirânica do marido, né? Pois é, porque as mulheres conseguem, através desse cartão, fazer o deslocamento da cidade para procurar tribunal de justiça, procurar os nossos serviços, a delegacia. E a gente também implementou o cartão Mulher Carioca, que é o cartão de auxílio financeiro temporário para as mulheres que também passaram por situação de violência para poder começar o resgate da sua autonomia financeira. Além disso, nós promovemos cursos de transistas, manicure, cuidadora de idosos, vários cursos, mas pelo menos uns 30 cursos... Que já vai capacitando essa mulher para o mercado de trabalho. Exatamente, através das nossas Casas da Mulher Carioca, que hoje nós temos a Tia Doca, em Madureira, a Diná Coutinho, em Realengo, e agora em outubro vamos inaugurar a terceira Casa da Mulher Carioca, em Padre Miguel, que é a Casa da Mulher Carioca Elza Soares. Além disso, nós vamos inaugurar o Núcleo Especializado de Atendimento Psicoterapêutico junto aos Centros Especializados de Atendimento à Mulher, entendendo que as mulheres também que passam pela situação de violência acabam também precisando de cuidar da saúde mental. Então, elas vão ter acesso ao serviço de psicoterapia através desses dois núcleos. Um vai ser inaugurado agora em outubro também no centro da cidade, que é o NEAP, Chiquinha Gonzaga, e outro vamos inaugurar em novembro, Tia Gaúcha, em Santa Cruz, junto com o novo Centro Especializado de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Então, assim, a Secretaria tem trabalhado muito no enfrentamento dentro do município. Também inauguramos, recentemente, dez salas da Mulher Cidadã, espalhadas pela cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente tem salas da Mulher Cidadã em Cosmos, Cepitiba, Bangu, Campo Grande, né? Também pensando na ampliação dos serviços para a Zona Oeste, que a gente sabe que é uma área mais carente e a área que hoje tem o maior índice de violência contra a mulher no município do Rio de Janeiro, seguido do Jacarepaguá. Primeiro a Zona Oeste, depois Jacarepaguá. Então, nós estamos expandindo, prioritariamente, os nossos serviços para essas áreas na tentativa de minimizar, de mitigar o problema da violência doméstica, que é um problema que é mundial, infelizmente. Mas o município do Rio de Janeiro tem trabalhado 24 horas para poder acolher e resgatar a autonomia, resgatar a autoestima das mulheres cariocas. E vocês têm, por exemplo, um e-mail, um telefone, que a mulher possa procurar, por exemplo, ela está vendo essa entrevista aqui? Sim. As mulheres do Rio de Janeiro podem ligar para um 746, aqui é o nosso canal da Prefeitura, e que também vai ter o serviço da parte da violência. As mulheres também podem acessar o Instagram da Secretaria da Mulher. Porque ela tem informações de quais são os equipamentos da Prefeitura do Rio na temática da mulher, na temática da política de gênero, que são as três casas da mulher carioca, já fazendo a propaganda da próxima, dois CEANs, que é o do centro e Santa Cruz, e os dois núcleos especiais de atendimento psicoterapêutico também, localizado nesses bairros, além das muitas salas da mulher cidadã. Então, lá na nossa rede social, a gente tem as informações, no site da Prefeitura também tem os endereços, e no site 4.000. Valeu. Olha, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. E super abrangente que vocês têm, e que cada vez a mulher se sinta amparada, e com a coragem de procurar vocês, com a esperança de que podem mudar as suas vidas. Exatamente. Nós estamos abertos a todas as mulheres do Rio de Janeiro que precisem das informações, que precisem acessar os nossos serviços, não só para o enfrentamento à violência, mas também na promoção da cidadania, através das capacitações, através das rodas de conversa, através das oficinas que nós oferecemos, através das casas da mulher carioca. Para ela encontrar o seu lugar na sociedade. Exato, isso mesmo. Tá bom, muito obrigado, Daniela. Parabéns. Eu que agradeço, tá bom? Obrigada.